Durante os dias 13 a 15 de julho, a Arquidiocese do Rio de Janeiro foi o palco do 2º Congresso Internacional Laudato Si e Grandes Cidades. Formado por representantes religiosos e políticos, o encontro abordou questões ecológicas e ambientais, que envolvem as diversas metrópoles do planeta. Cada dia do evento foi dedicado a um assunto, água, ar e resíduos. Na abertura, o cardeal Orani lembrou que é preciso haver uma comunhão entre a consciência do povo e autoridades. Uma conferência internacional com especialistas é para que as pessoas tomem consciência da sua responsabilidade, tanto no meio ambiente como na mudança climática. Então, a primeira coisa é essa consciência que estamos fazendo, de chamar a atenção da população, do que acontece no mundo de hoje e como cada um de nós tem a sua responsabilidade, onde cada não vai vendo, consumindo água, poluindo o ambiente, o ar e a sociedade, não se portando com os resíduos e vendo que as pequenas coisas de cada dia têm consequências. Uma das maiores discussões foi como as autoridades deveriam se comportar diante das questões ambientais. Ao priorizar a questão econômica, os países acabam deixando de lado aspectos importantes para o desenvolvimento humano. A diretora de saúde pública e meio ambiente da Organização Mundial da Saúde citou os Estados Unidos como exemplo. Mesmo sendo o segundo maior poluidor do mundo, no início de junho, o presidente americano, Donald Trump, anunciou a saída do Acordo de Paris. Essa medida prevê a redução das emissões de gases poluentes de efeito estufa na atmosfera. Temos que acabar com essa crença das vezes que dizem que para um país se desenvolver economicamente tem que poluir. Não é verdade. Pode ser a prova, não é? Nos países europeus mais desenvolvidos, eles ficavam muito poluídos anos atrás, mas agora são os mais ricos e eles já esses níveis de poluição já baixaram. Com o aumento de 8% da poluição global do ar entre 2008 e 2013, a saúde tem sido muito afetada. E os fatores de riscos ambientais são os maiores responsáveis por tudo isso. Segundo a Agência Internacional de Energia, estima-se que 6,5 milhões de mortes no mundo estejam ligadas à poluição do ar. As pessoas têm que entender que isso é uma questão de saúde também. Eu acho que o dia que os cidadãos vão saber que isso está a afetar os seus pulmões, o seu sistema cardiovascular, vão mudar a pressão política que eles fazem sobre este tema. Ainda segundo a diretora, o ar contaminado é um assassino em série. A poluição é responsável por uma a cada nove mortes no planeta, sendo 36% das mortes por câncer de pulmão, 34% por AVC e 27% por infartos. Maria ainda lembra que até 2050, em média, 70% da população do mundo vai viver em área urbana. Temos que investir mais, invertir mais dinheiro em prevenção para que as pessoas não fiquem doentes. A melhor maneira de fazer isso é justamente com políticas ambientais. Publicada em 2015, a encíclica Laudato Si serviu como ponto de referência para a realização do Congresso. O texto foi escrito pelo Papa Francisco, que afirmou não se tratar de uma encíclica verde, mas sim social, já que não podemos separar o cuidado com o ambiente, que é uma atitude social da vida dos homens. Precisamos de resgatar uma visão mais sistêmica, onde as questões ambientais estão profundamente articuladas com as questões sociais. Então, eu acho que a encíclica chama isso de ecologia integral, ou seja, uma visão ampla onde as questões ambientais são tratadas de maneira implicada com as questões sociais. O Papa Francisco ainda enviou uma carta aos conferencistas e participantes do Congresso Ecológico Internacional. O Santo Padre faz referência ao respeito, à responsabilidade e ao relacionamento, que ele chamou de os três R's. Para o Papa, é preciso fazer um apelo para a mudança de atitude de todos os seres humanos com sentido ambiental, social e global. O Papa Francisco, além de fazer uma abordagem, eu diria mais ampla sobre essas questões, ele vai exatamente mexer também numa dimensão comportamental. Ou seja, nós podemos fazer muitas coisas, não simplesmente a partir de grandes ideias, mas de coisas simples que, se a gente conseguir levar isso a sério, nós vamos aos poucos revertendo esses processos. Ele cita exemplo, por exemplo, de gestos e atitudes simples que nós podemos fazer. Por exemplo, quem não pode fazer é evitar gasto de energia. Apagar as luzes, desligar o ar-condicionado quando não estão na sala de aula, poder reciclar o lixo, poder dar carona para as pessoas, dar carona solidária. Na quinta-feira, o coordenador-geral do projeto Comunicar da PUC-Rio, professor Miguel Pereira, mediou a mesa redonda de líderes religiosos composta pelo cardeal Orani e pelo rabino Abraham Escorca. Eles discutiram a importância da água e da conscientização da sociedade. Já na tarde de sexta-feira, como não aconteceram palestras, o reitor da PUC-Rio aproveitou para guiar um grupo de cardeais, bispos e padres pelos arredores do Jardim Botânico. Graduado em Ciências Biológicas, Padre Josafa explicou questões ambientais e históricas durante a visita, além de apontar a importância de preservar uma área como aquela.